Chegou a hora de deixar o conforto da cidade e seguir por 90 quilômetros passando por asfalto, terra e areia, até chegar no meu objetivo. Eu estava no estado do Maranhão, entrando na área do Parque Nacional da Chapada das Mesas. Aí, bom dia. Estou aqui no último dia de Chapada aqui, partindo aqui já na estrada. Estou aqui com o Índio, aqui é o guia, levando a gente aqui para o próximo destino. Fala aí, Índio, para onde a gente vai? Estamos indo para a Cachoeira de Somonha e a Cachoeira do Prata, dentro do Parque Nacional de Chapada das Mesas. Venham conhecer. Isso aí, olha aí a estrada. Diferente das demais atrações da região, que são acessíveis de carro de passeio, a área do Parque Nacional possui estradas arenosas, que exigem o uso de veículos de tração 4x4. Olha aí, na frente a formação chamada Dedo de Deus. Uma parada aqui na estrada, para ver as formações rochosas aqui. Isso aqui é mais interessante, porque eu achei a chamada Dedo de Deus. É em pedra de arenito, e tem mais para lá. Vamos dar uma olhada lá. E aqui em cima tem outras formações. Isso aqui o pessoal dispara essa galinha, e aí um dinossauro do lado. Eu tinha aqui, aí o pessoal antigamente, os nativos, o pessoal, assim, antigamente não tinha negócio de, não usava um brinco, né, de ouro, só tinha ouro prata. Aí o pessoal que não tinha condição, fazia só, aí pegava e botava na orelha, tipo um brinco. Ele abre, ó, fica abertinho, aí o pessoal usava, botando na orelha. É, conhecido também como saúde da mulher. O pessoal faz muita garrafada, planta medicinal também. Qual o nome disso? Muta. Muta. O pessoal chama também de Maria Preta. Babassu. Olha. Parar aqui, ó. Já tem uma árvore aqui de bacuri. Olha aqui. Vamos lá. Tem umas bacuri aqui, ó. Aí tá achando o que, ó. Já vou garantir um almoço aqui, ó. Olha aí, ó. Aqui. O primeiro destino foi a cachoeira mais distante e que possui o maior volume de água. A cachoeira de São Romão é uma queda de água imponente de 25 metros, localizada no rio Farinha, um afluente do rio Tocantins. Pegamos uma trilha para chegar na parte de baixo da cachoeira. Tô aqui, ó, na cachoeira de São Romão. Vamos tentar se aproximar aqui, ó. Acho que o volume de água é muito alto. E o caminho aqui tem cocô de andorinha. Tá escorrega muito. Preferi eu botar o tênis, fica mais fácil de andar. O interessante é que existe uma caverna por trás da cachoeira. Mas o acesso é interditado, pois é área de procriação de andorinha. Tudo aqui é cocô de andorinha. É necessário caminhar com bastante cautela para se aproximar da queda d'água. O limo criado nas pedras escorrega bastante. E a força da água faz um som estrondoso e impressiona. A impressionante força da natureza pode até assustar no início. Mas é impossível não causar também fascinação com a sua grandiosidade. E a força da água faz um som estrondas escorrega bastante. Para sair de lá, é necessário ter o mesmo cuidado para não cair. Ou para não pisar nas bostas de andorinha. Um outro mirante mais à frente permite a vista privilegiada da cachoeira. E aqui subindo uma trilha, dá para ver a cachoeira São Romão aqui de cima. E não satisfeito, ainda usei um drone para explorar a cachoeira por um novo ângulo. Outra visão daquela incrível queda de grande volume de água. De volta às estradas do parque, por mais 16 quilômetros em busca do próximo objetivo. Chegando agora aqui na cachoeira do Prata, que é outra atração aqui do parque. Está chapada das mesas. Ele estava explicando que existe o projeto do parque. Foi assinado o decreto, está esperando publicar. Está em transição, né? Isso aqui é propriedade particular, só que está sendo criado um parque para a preservação aqui da área. Essa área aqui tem um restaurantezinho, né? Na verdade é a cozinha caseira ali, né? O pessoal faz prato, né? Refeição, pediu uma carne de sol. Está esperando ficar pronta ali. Enquanto isso, eu dou uma volta aqui na beira do rio. Olha aí. Ali o molequinho foi pegar a lenha, olha. O pessoal fugou a lenha aqui. Olha lá. É isso aí já de barriga cheia. Vamos começar a explorar aqui as cachoeiras da Prata, né? E essa cachoeirinha aqui já perto da propriedade. Vamos pegar uma trilha agora para ver as outras cachoeiras e outros ângulos aqui, né? Mais alguns minutos de caminhada pela mata típica da região, para chegar na Cachoeira da Prata. E aí E aí A Cachoeira da Prata tem 24 metros de altura e forma duas quedas d'água nos períodos com menos chuva. Porém, na época de cheia, a cachoeira desce por toda a parede do pequeno cânico. A Cachoeira da Prata Que é uma das mais bonitas aqui do Parque Chapadas Mesas. E olha isso aqui, no meio das pedras que atravessou o índio e conseguimos chegar até aqui. O mais perto possível aqui, porque a água é turbulenta e não dá pra nadar aqui. O diferente dessa cachoeira é que ela passa por dentro ali da pedra. Foi de uma ponte natural, a água furou a pedra e desce aqui. Do outro lado do rio existe uma ilha que permite a aproximação da segunda queda d'água. Agora a missão é chegar do outro lado ali pra ver a segunda cachoeira. A pra gente tem que atravessar o rio, pra tentar ir nadando aqui ó. E aí Música Quando eu me aproximei, tive a sorte de encontrar um arco-íris, formado nas gotículas de água da cachoeira. Música O Parque Nacional da Chapada das Mesas foi criado em 2005. Por ser uma região de difícil acesso, a flora e a fauna por aqui estão quase virgens. Se comparados com outras áreas. Música E foi naquele paraíso escondido, que eu me despedi da Chapada das Mesas, com a minha missão cumprida. Música 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 Música